Me convidaram pra assistir teu casamento Eu não queria, mas aceitei e cheguei lá Eu já sabia que o momento era infeliz Ao ver você se casando com outro no altar Ao ver você se casando com outro no altar Momento triste foi aquele que passei Foi obrigado a lutar, meus parabéns A sua mão eu apertei tua emoção Mais uma vez eu mergulhei na solidão Mais uma vez eu mergulhei na solidão De noite na cama, meu corpo reclama e pede seu amor Que foi meu abrigo durante alguns anos, mas tudo acabou Que foi meu abrigo durante alguns anos, mas tudo acabou Me convidaram pra assistir teu casamento Eu não queria, mas aceitei e cheguei lá Eu já sabia que o momento era infeliz Ao ver você se casando com outro no altar Ao ver você se casando com outro no altar Momento triste foi aquele que passei Foi obrigado a lutar, meus parabéns A sua mão eu apertei com emoção Mais uma vez eu mergulhei na solidão Mais uma vez eu mergulhei na solidão De noite na solidão De noite na cama, meu corpo reclama e pede seu amor Que foi meu abrigo durante alguns anos, mas tudo acabou Que foi meu abrigo durante alguns anos, mas tudo acabou Que foi meu abrigo durante alguns anos, mas tudo acabou Que foi meu abrigo durante alguns anos, mas tudo acabou De noite na cama, meu corpo reclama e pede seu amor